Está preparando ali para decolar? Não te falei que ele tem que vir para cá para poder levantar a vela? Está todo mundo querendo ver ele levantar a vela. Olha lá, o amigo dele já está ali dando a força para ele. Já infou a criança. Olha a força, a força. Ela está na cabeça. Botar na cabeça, está vendo? Tem que botar na cabeça. Ali tem pedra para caramba, mas ele é local. É, mas ele acho que ela... Aí botando a vela lá na cabeça, está vendo? Já está botando ela para lá para ele poder cair. Quando ele abaixa, ela pega pressão. Em cima, pode jogar ele para cima também. lam산, deprindo, três extremos negros, agoraeurs Sundays, retornam, estes noção. Volta bem sécurité. E foi Está certo, estando, foi Está indo ainda, não pode perder tanto Vai, foi, foi Olha lá